Uma mulher esfaqueada, atacada pelo ex-marido, vem pra mim por favor, num bar. Acabou recebendo alta, escapou por um triz e conversou detalhes do que aconteceu nesta cena. Aí está. Ela tinha descoberto no hospital que estava grávida e perdeu o bebê depois da agressão. Era um relacionamento conturbado. O homem, ela conta que sempre era agredida pelo ex-marido. Olha o que ele faz. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu não tinha visto essa imagem. Põe exclusivo, dá trabalho pra fazer, como diz o nosso querido Marcelão. Olha aí. Olha o homem, ele escondeu pelo jeito, é debaixo de uma toalha ou ele escondeu debaixo de uma sacola verde? A mulher, a vítima, está ali num bar, pelo jeito, num quiosque. Quando o ex, que se chama Luiz Henrique, olha só, é uma toalha. Caramba, e pelo que a gente percebe, deve ser uma faca, inclusive, grande, né? Há uma correria na sequência. Esse daí é o que agrediu ela, esse homem ali? Caramba, gente, mas é absurdo essa... Agora, se ele for indiciado pela polícia lá do Rio de Janeiro como... Ah, não, ali ele sai correndo na sequência. Caramba! Isso fez com que ela perdesse o bebezinho e ele foge. As pessoas, algumas ficam perplexas, outras levam imediatamente essa mulher pra procurar socorro. Esse rapaz não teve nem reação. Ninguém acreditava. Uma moça esperando o bebê e que esse homem fosse ter essa ação tão covarde. É um covarde. Atacou essa mulher em defesa pelas costas. Eu pergunto pra você de todo o Brasil. Esse homem que tem uma atitude como essa, existe legislação à altura? Existe legislação à altura de punir um homem que tenta matar essa mulher? Só me falta ter indiciado ele por lesão corporal, né? Porque isso daí é tentativa de homicídio. Põe no ar. Encontramos Kênia cercada pelos filhos. Os meninos não queriam sair de perto da mãe. As crianças ficaram na casa dos avós paternos enquanto Kênia estava hospitalizada. Tanto que eu falei, eu não quero morrer aqui, eu não quero morrer assim. Ela sobreviveu após ser atingida por cinco golpes de faca em várias partes do corpo. Foi alvo do ataque de fúria do ex-marido com quem foi casada por 10 anos. Kênia faz uma revelação importante. Kênia descobriu no hospital que estava grávida e que o bebê não resistiu à agressão que ela sofreu no último dia 10. As câmeras de segurança do bar onde o crime aconteceu registraram o ataque de Luiz Henrique. Kênia conversava com um grupo de amigos. Um deles ainda abraça a vítima instantes antes da chegada de Luiz, que tira uma faca da mochila e dá início às agressões. As imagens são fortes demais para serem exibidas. Foram cinco golpes em várias partes do corpo de Kênia que ainda tentou escapar do ex-marido. Algumas pessoas correram atrás do agressor, que foi espancado em seguida. Luiz Henrique está sob custódia no hospital Pedro II, em Santa Cruz. Eu lembro que eu estava num bar com os amigos que trabalhavam junto comigo. Aí eu vi ele entrando num bar, não vi que ele estava de mochila. Vi ele entrando, avisei os meninos que estavam comigo. Ó, meu ex-marido está aqui. Aí o menino falou, fica aqui junto com a gente que ele não vai fazer nada. Até que eu comecei a ser golpeada. Só que até então eu achei que eu estava sendo só espancada. Kênia diz que o relacionamento com Luiz Henrique foi marcado por brigas. Ele sempre foi agressivo. O que ele fazia? Ele me batia, me proibia de usar roupas. Eu não podia tomar banho, eu não podia pentear o cabelo, usar maquiagem. Eu tinha que ir para o serviço. Não podia ter contato com ninguém. Você sofreu calada por muitos anos. E por que que nunca denunciou? Medo dele fazer alguma coisa comigo. Ele me matar. Já tinha ameaçado você de morte? Já, ele falava que ia acabar com o meu rosto. Que ele ia me matar, que se eu não ficasse com ele, eu não ia ficar com mais ninguém. E ele batia nas crianças também? Principalmente no mais velho. Ele batia só de soco. Eu ficava desesperada, mas eu não podia fazer nada. Porque ele falava, se você se meter, você também vai apanhar. A jovem de 26 anos conta que terminou o casamento há cerca de um mês. Luiz não a aceitou. Tirou as crianças do convívio da mãe e continuou com as ameaças. Na vez que eu me separei, eu só peguei minhas roupas e vim embora com as crianças. Aí fui trabalhar. Ele veio, buscou as crianças e levou. Aí ele não aceitava. Foi lá no serviço, fez escândalo. Fui mandado embora por causa dele. Porque se ele fez isso uma vez, ele pode fazer de novo. Ele pode pegar as crianças e sumir. Eles fizeram tudo para mim. Eu não tenho mais ninguém. Olha, vamos supor que esse homem realmente seja preso. Vai cumprir uma pena ridícula, não é? Tentativa de homicídio, ou seja, homicídio já não dá nada. Imagina tentativa de homicídio. Você acha que ele é capaz de fazer o quê? Bom, já está solto, mas se solto um dia mesmo depois de cumprir pena. Esse comportamento aí evidencia que se ele for solto, ficar um curto espaço de tempo na cadeia, ele volta a atacar essa mulher. Pelo tipo de ameaça que ele fez, o que ele ameaçou a mulher, do que ela vivia aterrorizada por causa dele, não tenhamos dúvida. Se a justiça não agir, ele volta a atacar. Sem dúvida nenhuma.